Eu acho que alguém morreu Sem querer, Júlio Bora pra mais uma análise criminosa Hoje estamos na conta do Twilight FZ Essa aqui foi uma análise sorteada Ele ganhou análise no sorteio Então galera, se vocês quiserem também Participar aqui dos sorteios de análise Venho pra twitch.tv.bajapeta Acompanhar as análises criminosas ao vivo Participar aqui Sorteios de análise pra quem é sub Vem lá todos os dias, menos quarta e sábado A partir das seis da noite Cola aí, cola aí Vamos ver aqui então, Twilight Queria saber o que fazer, qual personagem pegar Tenho poucos artefatos Porque não guardei as resinas pro 45 Mas consegui recuperar Com um ano de farming Estava testando as comps, tipo aquela Sagan e Yukon na Hida Beleza Tá, só de cara que já dá pra ver Três personagens muito bons Ah, Kokomi também, né? Quatro personagens bons Quatro bons, mas três roubados Caso Rayelan e na Hida são roubados Kokomi é boa Kokomi tá É... vamos ver aqui, ó As armas Tem sete armas, cinco estrelas Várias armas level 90, ó Bastante arma level 90 Até um caçador do beco aqui, ó Pavônios Sacrifício Perdição Ok Tem duas, só que não é no mochileiro A luz do cortador de grama É juramento pela liberdade O resto é tudo mochileiro Beleza Vamos ver aqui os personagens Temos aqui C6 Tem um chiquinho level 80 Aqui Tocusei C1 Kixi C1 Kuk C6 C6 aqui Tá, tem bastante personagem Dá pra fazer uma brincadeira aqui Ver as armas Trinamento, favones, indolentes Tóra, estúmulo O Ito Acho que eu prefiro essa aqui, mano Espinha dorsal Pessoa Puro Último acorde Atlas Cortadora Perdição É que aí depende de qual que você tá usando, né Você tem a arma do Sumero Ó, essa arma de Sumero Melhor que essa aqui, né Mas você já tá com a recarga boa também Também não é lá essas coisas, não Tipo assim, pra Trocar, né Tipo, palmar uma arma do Zero e tal Só a recarga tá boa já Tá, esse arco eu não gosto Eu não gosto desse arco pro vent Eu acho ele meio ruim O resto tá de boas O resto tá bem de boas Aí De talentos De talentos tá legal também Tem uma coroa ali na Elan Tem duas coroas no Ito Três coroas no Xiao Uma coroa na Eula Uma coroa na Ganyu Uma coroa na Iaemiko Duas coroas na Raiden Duas coroas na Rutal Uma coroa no Bennett Uma coroa no Sino A gente dá pra melhorar um pouco aqui, né A ult dele, o E e tal Shangling também Dá pra melhorar aqui Tanto o level Ah, o level dela já tá no 90 Dá pra melhorar o Que as skills dela também E a Fischio Fischio tá no máximo É... Tanto o Chiquinho quanto a Fischio Você... Dependendo do quanto você usa eles Dá pra você colocar eles no level 90 também E eles ajudam muito no DPS, né Então Maximizar o DPS deles É uma coisa legal também, né Os dois dão muito dano Você tem C6 do Chiquinho Apesar de não ter C6 da Fischio, né Seria bom você tentar pegar essa C6 da Fischio aqui Aposentei o Chico porque peguei a Elan É, mas é que você pode usar O Chiquinho num time e a Elan no outro E também você tem a opção de usar os dois juntos Pode usar os dois juntos Junto com a Rotal Em outras comps também Mas fora... Mas os talentos tá meio... Tá bem upado Tá bem bonitinho aqui Bem safe Olha aqui os artefatos Como tá É... Tá Artefatos não tem muito, né 230 Tem nada de comida Você tá farmando Sonhos dourados Moras da Floresta Os outros já tá tudo usado É... Parece um problema parecido com aquele do... Do Gazai Wife lá Aqui Quase nada de artefatos, né Então a gente clica aqui, ó No... Bem pouco artefato, né Vamos ver os status aqui dos personagens dele Azula tá com 1.000 de proficiência Proficiência 137 de recarga Proficiência tá muito boa Recarga tá ok Dá pra melhorar um pouquinho Mas... Tá boa Ele não tá com bastante vida Taxa e dano tá... Tá legal também Recarga tá excelente Daria pra... Perder um pouquinho mais de recarga Pegar um pouquinho mais de taxa Né Tentar melhorar a taxa aqui com 70 E abaixar um pouco a recarga ali Pros... 200 Mas não tá ruim Tá boa A HIDA tá... Sinfonias Full Memória C0 298 Ela tá com... Proficiência, dano dentro Dano crítico Aqui vai ficar 70 Barra 172 Beleza Proficiência tá um pouco baixa, né Mas... É porque você não tá com proficiência Mas como o caso aqui Ele tem 1.000 de proficiência Então não tem problema Que aí ela vai bufar no máximo Tem um pra ela full prof também Legal Aí a Cocome tá... Histórias Instrutor 9,9 Beleza Ele dá bastante proficiência aqui pro time, né O Quito nem tá buildado, né Vou colocar essa arma nele Olha como fica É, a taxa fica um pouco baixa É que ele tá com os item errados, né Bom É... Eu não vou olhar todos aqui Fala qual que você Quer que ver mais assim Vou fazer... Vamos fazer uns times aqui, ó Os times que você fez aqui Raiden Async Ah, tá Esse time aqui Ele é muito bom Eu gosto bastante dele E há o Supremacy Vamos ver O time é legal também Eu gosto de usar Ao invés do caso Eu uso a Raiden Geralmente Essa conta aqui Geralmente eu uso assim, ó Com o caso eu nunca testei não Mas eu acho que funciona também Tá com o caso Porque a arma dele Buffa imersivo É que eu gosto da Raiden Que aí... Ela ajuda no dano também, né E ela... Também a bateria e tal E aqui Aí tem uma... Tem um National Raiden aqui Com a Yelan Tem o Euroa Supremacy Tá Essa conta eu gosto bastante também E o Supremacy Essa conta é legal também Ganil Supremacy Tá Ganil Melt Legal E no Supremacy Também gosto dessa conta Mas Tem outras opções, né A Nahida aqui É bem melhor Você pode usar No lugar da Beidou Você pode usar Né Pode usar a Fish ou a Ku Que acho que são esses dois Pode usar Beidou também Obviamente No lugar da Kokomi Você pode usar A Yelan Pode usar Pinho E pode usar o Zong também E aí se você usar o Zong Você fica Ao invés de ser uma comp De Hyper Bloom Você vira uma comp De Aggravate, né Aí dessa forma Você não vai precisar de De Healer, né Não vai precisar Por exemplo Da Cookie Do Child Tá Essa comp do Child É muito boa A melhor comp dele O International Aí essa aqui Que você tava jogando É uma comp De Comp de Bloom Aqui com a Nahida E por último Você colocou uma comp Com a Hu Tao Aqui Tao, Yelan e Nahida Tá Essa eu nunca testei Eu nem sei se é boa Eu acho que Geralmente eu uso Tudo é essa aqui, né Ou com o Chiquinho Ou com o Albedo Nunca testei com a Nahida Não Você já sabe jogar Tá ligado Já sabe jogar A conta Tá muito boa Nem tá criminosa Tudo buildado certinho As comps são boas também Eu uso o Chiqua Esse aí foi pra fazer o Boss Ah, tá Ajuda Minha Raiden Tá criminosa 2100 de ataque 44 barra 180 265 de recado É Só precisa aumentar a taxa O resto tá tudo bom Tá tudo bom Só precisa aumentar a taxa Coloca a coroa de taxa Aqui, ó Da Xanguí Pronto Já consertou Já tá equilibrado Já A sua flor Tem duas taxas Dois danos Tem recado Tá muito boa A sua pena Sua pena tá ruim Tem dois danos Com certeza daria pra melhorar ela Ampulheta É Ampulheta tem uma taxa só Dois ataques É Ampulheta também tá marromendo E o cálice Tá usando um cálice de dano elétrico Uma taxa E Três danos Como você tá usando o arma da Raiden Então é mais interessante você ter dano elétrico mesmo Do que ataque Ela já ganha Já tem muito ataque Com a passiva da arma Melhor dano elétrico mesmo Se fosse pra usar um do selo aqui As outras opções aqui Vamos ver Tem três aqui Que não tá upado Que não tá usando Tem a do sino Você vai perder um proc de dano Dois proc de taxa Pra ganhar recarga Não é tão interessante Só A única coisa boa É que você aí poderia Usar Um outro item coringa Né Essa é a vantagem Fazer isso Por exemplo Se você colocasse aqui Aqui ó Você ficaria com cinco selos Aí daria pra tentar Colocar uma Ampulheta melhor Vamos ver se Faz sentido Fazer isso Pior que essa já tem taxa Não vai Não vai dar pra mudar Muita coisa não Eu acho que assim É o jeito que tá mais equilibrado E tipo assim Eu não acho esse dano ruim É um dano assim Lógico Dá pra melhorar Mas eu não acho ruim Você tá com dois mil e cem de ataque Tem uma taxa ok O dano tá equilibrado com a taxa Tem trezentos de recarga Quando você ultra Cerca pra caralho E automaticamente Quando você tem recarga pra caralho Você tem também dano elétrico pra caralho Se a Sarah fosse esse Esse cara é muito bom Ah é A Sarah combina muito bem com a Com a Raiden Aumenta mais sessenta de taxa De dano crítico né Vai pra Quase duzentos aqui E Tem várias comps Que dá pra usar ali Junto com a Raiden E assim Tem que ter um healer em cima Tem que ter um arqueiro em cima Um arqueiro e um healer em cima E um anemo Era bom também Mas É obrigatório Mas é bom também Um anemo Ah Essa é uma ideia legal também O Child E a IA Estão no banner né No próximo banner É dá pra usar Dá pra usar IA e Charge No caso o Charge O Charge funciona Em qualquer lugar aqui Só no Nesse Manifestação É chato Não é tão bom Porque o bicho fica Se mexendo demais né Aí se o bicho ficar parado Mata bem rápido Seria melhor a IA Em cima daí Talvez dá pra deixar ela Com as Com as oficiências Eu vou bagunçar Vou bagunçar O trem aqui mano Dá nada não Baguncei Tô full proficiência Ai tem um problema Nessa comp Já morre num ritmo Assim Aí tá com 680 Agora de proficiência Eu vou colocar IAI Koukome Yelan Nahida Olha Santor Telo Recomenda algum personagem Pra pegar Ah Deixa eu ver aqui Eu não tenho É porque Os que eu sempre recomendo Você tem todos Você tem já O Kazuhra Você já tem A Yelan E você já tem A Raiden Pra mim são os E o Zongli também São os 4 assim Que são Fica Ó As que você não tem Você não tem Albedo Klee Yoimiya Ayaka Shenri Ayato Tignar E Nilou Mano tanto faz Você já tem Já tem tudo Que você precisa Pega o que você gostar Sabe Pega o que você gostar Ó Nahida Nilou é Boa pra caralho Junto com a Nahida Muito 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 forte O Ayato Tem as builds Igual do Chard Lá Que você dá pra usar Também A Yaka É super Mega roubada Euimiya Você também Já tem os Chard Que dá pra usar Junto com ela Também Que ela fica Bem forte O Albedo Dá pra usar Junto com a Rotal Só clica Não recomendo Aqui O resto Qualquer um Você pode pegar Aqui Que vai Dar bom E a Shenri Eu gosto Da Shenri Junto com a Yaka Você tem a Ganyu Ali também Que dá pra usar Com a Shenri E o Tignari O Chileiro Né Vai querer O Tignari é na sorte Você pegou Pegou Não tem tipo assim Ah vou dar tiro Pro Tignari É na sorte Ah e você Você falou que é o Ayato O Ayato Você já tem A build dele Braba Que é o Vem Comigo Ayato Você já tem a Ganyu Já tem o Vente Tem a Diona Tem a Kokomi Se você pegar o Ayato Mano Você vai ver A build do Vem Comigo Ayato Lá É bem legal De jogar com ela Mano É bem da hora E bem forte Não é só Legal de jogar Como também é muito forte Pode usar o Ayato Com Jhin C2 E um Jhin Tem Dá pra usar também Eu prefiro que Assim Se você buffar o Ayato Com o Kazuham É melhor do que Buffar com a Jhin Né A Jhin Vai te dar ali O Sombra Verde E vai te dar O Attack Speed Mas Kazuham vai te dar Um Buff bem maior Né Mas Eu acho que Com o Kazuham é melhor Comendo alguma arma Também Ó Uma Roma Seria legal Né Nessa conta Tem o Zong Di A Rutal aqui E eu acho que Uma arma Uma espada Talvez Aquela Ou a cortadora Da Neblina Né Ou a de Jali Se bem que Você não tem Muitos caras É Se você for pegar O Ayato Você pode tentar Pegar aí Essas armas Quem mais Arco Arco Você não tem Nenhum 5 estrelas Também Tem o Aqua Simulacra Que é Roubadíssimo Muito bom Uma opção Também Para pegar O Elegia Também É uma arma Boa Ufa Serve ali No vent Seu vent Não está Com arma Boa Ainda Então Elegia Também É uma arma Interessante Outra arma Que seria Bom Para você É o Cupcake Da Yai Miko Ele serve Na Yai Serve na Hida Também Na Hida Ela é muito Muito boa Então o Cupcake Eu acho que seria Uma arma Interessante Também Mas aquela coisa Né Eu só recomendo Dar tiro em arma Se as duas Armas For usáveis Por exemplo Vai vir agora O Scaramouche Né Segundo os sonhos Ele vai vir junto Com o Ito Não tenho certeza Ainda Mas provavelmente É junto com o Ito Você já tem o Ito Se você for pegar O Scaramouche Então Compensa Dar tiro No banner de arma Que é você Pegar a arma Dos Scaramouche Você vai usar nele Se pegar a arma do Ito Vai usar no Ito Então você tem O uso nas duas armas Tipo agora Que vai vir O banner Da Yai Miko E do Child Vai ter o Cupcake Dela Vai ter o arco polar Dele Também é um banner Legal Porque se você pegar O Cupcake Você pode usar Na Yai Miko Pode usar Na Na Hida E se você pegar O arco polar Você pode usar No Child Pode usar na Ganyu Também Dependendo do jeito Da build dela E aí se futuramente Você pegar uma Yai Miko Já tem uma arma Para ela também Você usa o arco polar No Child E aí o enferrujado Fica para a Yai Miko Entendeu Você nem precisa Ficar trocando De um para o outro São essas opções Eu já montei Aqui o Chime Na verdade Eu só olhei esse Não olhei o outro Então esse aqui Vai ficar assim Vai assim Vamos olhar Aqui a outra comp A outra comp Era Child Bennett Shanglin Caso Olha aqui Já editar 55 150 2100 de ataque Full profundezas 0 399 Aqui a taxa dele Está um pouco baixa É bom tentar melhorar Ele já está com a coroa De taxa Caso para melhorar Aqui Teria que ter Uma ampulheta Ou um cálice Melhor A ampulheta não tem E cálice Deve ter Olha esse do Chiquinho Aqui Vai melhorar Vai dar mais taxa Já Aí 62 Já dá Beleza O Bennett Está full ritual Tem as cubo escuro 31k de vida 247 de carga O Bennett Está Suave E a Shanglin Eu acho que eu troquei O item dela Eu troquei o item dela Agora ela está A taxa Deixa eu colocar O De outro Aqui Aí ela vai ficar 54 Bar 133 Um pouco mais equilibrada Recarga Está ok Aí agora Também aumentou bastante A proficiência Por causa da coroa Tem bastante proficiência Nossa E você está usando A ampulheta De ataque ainda Para uma ampulheta De ataque Você está com bastante Bastante recarga Até Está de boa E o caso Já vi Caso está de boa Beleza Lembra que a Shanglin está de fisgada Ah é verdade Então está bem equilibrada 66 Barra 133 Agora está bem equilibrada Eu acho que a recarga Eu acho que podia estar um pouquinho maior Mas Está de boa Quer mudar o charge? Eu prefiro assim Ah tem outro aqui Para ver ele dá uns 200k C2 ritual daí O dano está bem baixo Já que é para fazer isso Então tem que ir com outra arma Aqui também Podia estar R5 Esse último acorde Você não pegou R5 disso aqui não? Que criminoso Cheguei não Comecei a jogar no final do evento Ah Entendi Bora Let's go Quando você acha que é o momento De investir em banner de armas Para iniciante Quando você tem dois times fechados já Dois times fechados já Você pode fazer isso Ou Ao invés de oito personagens Fechados Uns Dez Oito mais dois Dois reservas Dois bons reservas Porque Tem Às vezes tem counter né Tem uns counter aí Que Rapaz Está bem free to play Essa comp aqui Let's go Let's go Confia Tem muita chance De eu levar hit kill e morrer Quem apostou no 1 Sinto muito Vai que eu sem querer Levo uma porrada e morro Galera pra quem não sabe Meu pix Exclamação pix Hein É a dica Let's go Yeah Slime E Oh Não Oi 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 E a Naná tá morrendo. Não morra, Naná. Eu preciso de vindo. Meu Deus, eu tô morrendo. Deixa eu morrer. Cadê a Kokomi? Hila, Kokomi! Hila, Kokomi! Ai, droga. Era mais fácil só matar logo, né? Que bicho chato, né? Caralho. Esse bicho aqui, ele... Essa comp aqui não é boa pra matar esse bicho aqui, não, mano. Aí, não acerta. Meu Deus. Que desgraça de... Rob desgraçado, velho. Aí. Ai, meu Deus, vai flopar. Vai flopar, galera. Eu acho que alguém vai ficar rico. Demora pra carrega aqui. E aí, eu acho que alguém morreu. Ih, caralho Maiô Maiô, galera Sem querer, Júlio De primeira Let's go, vamo bora, confia Agora os tapetinhos Não, 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 não Não, não, não Meu Deus, alguém me cura Me cura que eu tô morrendo, socorro Não, 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 não Ai, não Ai, era cocô a miga aí agora Ai, sumiu mesmo, é viva Let's go Ah, esses lavachura aqui é easy Lavachura é easy, eu confio Tem que tomar cuidado Porque aquele negócio que fica no chão lá dá muito dano Meu Deus do céu Ó, vamos lá Vai! Confia! De primeira! Hehehehe Boa, Chai! Ajudou muito! Palmas pro Chai! Let's go! Chai Yamimir Chai Daniel Alves O Chai é o Daniel Alves dessa comp aqui, velho Chai Yamimir O Chai é o Daniel Alves Agora ele vai no lado do jogo Chai Israel Chai! Chai que ele não tenha se desempregado Chai Yamimir Chai Yamimir Chai Yamimir Chai Yamimir Chai Yamirim Chai Yamimir Ai! Tchau! Não!!! Mataram a Yelã! Inimigo dos Aydrus! Mataram a Yelan, mano. Coitada, velho. Ai, tá suquetê. Tô achando que era... Que era a Kazuha C1 aqui, mano. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Atta a Kiki. Vai! Caso, raça supremas! Solado! De primeira! Com dois a merda. Childe mais uma vez Provou Como ele é um bom personagem Childe brabo Brabíssimo Pera aí, vamos dar um ult com o Childe aqui Ele falou que queria ver o Childe dar 200 mil de dano Fazer o Childe dar 200 mil de dano Aqui pelo menos Tompe Daniel Alves Quanto de dano vocês acham que o Childe vai dar? Tem food? Não tem aqui da Tachi dano Ai, não tem de dano Hydro E aí, bicho Ou vai ou racha, mano Bora, bora, bora Suleira, não tem o tempo inteiro Ai, como que é mesmo? Ai, tô sem ult Tô sem E Também De primeira 374 Let's go Childe Suprema se solou a conta Deu Valeu Vale, galera Como vocês viram aí Childe Solou Brabo Nossa, as comps Eu tô O buff aqui Como que tira o buff? Dá pra tirar o buff? Não dá, né? É, Tartaglia Os ataques são todos buffados aqui Porque eu tô usando comida, tá, gente? Mas é 1800 de ataque aqui o Tartaglia Eu troquei os itens Ué A taxa dele acho que tava meio alta Enfim 80 barra 135 É, última corde R3 2 ritual 2 profundezas C0 399 Penetão 263 C5 O ritual Penhas Coupa escuro 31k de vida 277 de recarga Tá todo mundo buffado aqui, velho Caralho Youngling 2000 de ataque Eita 224 de proficiência 66 Barra 133 204 de recarga O selo C6 510 12 Caso 999 C0 Por sombra verde Juramento 1000 de proficiência 137 de recarga E aí, Mico 679 de proficiência Sinfonia R4 Poções Dourados Proficiência 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 C0 6910 Narida 298 C0 Full Memórias Sacrifício R5 624 de proficiência 46 Barra 117 É... Yelan Ele tá com 30 mil de vida Mas é mais Já não tá em campo 55 Barra 154 228 de recarga Favones R5 Com o selo C0 2910 E Kokomi 999 C0 Full Instrutor Histórias Extraordinárias Eu nem sei se eu usei certo Provavelmente não Sempre esqueço E... Fim de ficar de vida Dali O que você recomendaria eu fazer agora? Mano, você... Suas comps estão boas Você tá buildando todos os chars direitinho As armas estão tudo certinho Talento Artefato Tá tudo certinho É, precisa mais artefato, né? Os artefatos tá meio... Tem bons artefatos, mas... Tá meio precário de artefato, né? Dá pra formar mais artefato aí Mas de personagem também Você já tem... Quase todos aqui Os personagens mais essenciais assim Você já tem todos Eu sempre falo pra galera, né? Que é tipo... Raiden Kazuha Yelan Song Lee Nahida também Pika Então, você já tem todos? Então é meio que você pegar Personagens que você gostar Da gameplay mesmo Entendeu? Como eu disse antes Tipo, qualquer um aqui Que você pegar Não vai fazer a diferença Pra você no final das contas Porque você já... Já dá pra matar qualquer coisa Aqui Né? Você tem... Já tem DPS elétrico Tem DPS gel Tem DPS Pryo Tem DPS físico Tem DPS pyro Tem DPS anemo Tem DPS... Tem tudo aqui Então... Se você for pegar É por gosto pessoal mesmo Porque pra melhorar a conta Não tem nada Tipo assim Duas que estão Faltando aqui pra você Eu falei que daria pra Dar uma diferenciada Na sua conta É tipo... A Nilou, né? Que a build dela com a Nahida É muito forte A Nilou é muito forte com a Nahida A Yaka é muito forte Ali nas... Nas salas que ela Funciona bem ali Que dá pra fazer permafreeze Se tiver bastante bicho também Ela é muito, muito forte E o Ayato também Né? Naquela conta com a Ganyu e o Venti Também é roubadíssimo também Aí o Emia O single target é Pika Já tem bastante Char aqui que mata Boss fácil E... É... Isso Aí tipo Albedo, Klee E Tign... É... Tignara é mochileiro, né? Nem vou... Nem vou falar Porque você não vai Focar nele O B do C não precisa Mas dá pra usar com a Rutal Né? Dá pra usar também com o Ito São os dois que vai combinar melhor ali E a Klee Não... Não... Não pegaria não E tá meio... Meio... Defasada É só se fosse... Só se você gostar dela mesmo Armar mais artefato e o pau chique Então... É... Acho que é isso Tipo... Continua fazendo o que você já tá fazendo Tá ligado? Você já tá jogando certinho E tentar pegar... É... Mais artefato, né? Tá com pouco artefato E agora também... Ah, Kuki É... Você... Como você tem a... Você tem a... Você tem a... Iaimiko Você tem... A Raiden Você tem o Sino Você tem... A Kokomi Né? Você tem o Chiquinho Todos esses personagens aí A Kuki... Ela combina muito... Ela encaixa muito bem Nessas compis Que faz isso Que usa... Eletro, Hydro e Dendro Então se você quiser também upar ela no futuro É uma... É um personagem bom pra esse tipo de comp Aí no caso Ela vai fazer o mesmo papel Que você já usa a... A Kokomi Né? Que é de Healer O artefato pra dar algum tipo de suporte Aí no caso O que ela poderia fazer É carregar ali o conjunto do Memórias da Floresta No lugar da... Da Nahida Aí na Nahida você pode usar o Sonhos Dourados E focar mais no dano Certo? Beleza galera? Então essa foi a análise A análise aí do Twilight FZ Nossa primeira análise aqui no Novo Abismo Ainda bem que não foi flop E é isso galera Venham pra Tweet.tv Bajapeta Acompanhar as análises criminosas Tem live todos os dias Menos que participam a partir das 6 da noite Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu e... Fui! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!